Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei falar de um dos assuntos do Gabi News Mas na verdade é tipo um repostando o Gabi News de sábado Então pessoal, eu falei no Gabi News sobre Outona Precure Então eu vou falar pra vocês de novo, como uma forma de repostagem, o que é Outona Precure Antes de começar, só pra falar que Outona Precure não é a vigésima e primeira temporada de Precure não, gente E sim, é a continuação das temporadas de Precure E como vai funcionar isso? Bom, vai ser a continuação das temporadas de Precure, como eu já falei E já foram selecionados, que nesse ano vai começar com o Yes Pericure 5 Que é a primeira temporada que vai ser continuada em Outona Precure E no próximo ano vai começar com o Mahotsukai Precure Que também terá sua continuação em Outona Precure Então galera, Outona Precure não será livre para todos os públicos como vocês estão pensando aí Será para adultos Essa série de continuação será para adultos E, na minha opinião, eu espero que não tenha essas cenas aí que tá aparecendo no vídeo Pro YouTube não bloquear, porque se eu pronunciar o YouTube pode bloquear o vídeo Mas eu também quero algo positivo em Outona Precure Que mostre os trabalhos dos personagens e os cotidianos dos personagens E também Que venha as batalhas épicas em níveis mais altos E também que mostre alguns ensinamentos para resolver problemas Aí vocês me perguntam Ai Gabriela, que problemas são esses que você tá falando? São problemas que adultos conseguem entender E na minha opinião, eu espero que Outona Precure possa ajudar os adultos Em alguns problemas pessoais ou da vida Então pessoal, esse foi meu esclarecimento sobre Outona Precure Tchau e até sábado